O que é o texto bíblico? Quero lembrar a você que este vídeo é apenas um resumo do capítulo de hoje. O mais importante é que você pessoalmente leia o texto bíblico, que no caso hoje é Isaías 9. Neste capítulo, do verso 8 ao verso 12, Deus apresenta um duro juízo para Israel. E sabe por quê? O povo de Israel se estava comportando de modo soberbo, arrogante, e para salvá-lo, Deus o disciplinaria mediante um exército inimigo. Dos versos 13 ao 17, Deus acusa seu povo de engano e hipocrisia, e demonstra a sua indignação contra os guias enganadores e os profetas mentirosos. Do verso 18 ao verso 21, Deus se indigna contra a impenitência e a insensibilidade de seu povo, impenitência que lhes impede de pedir perdão, insensibilidade que os leva a não terem compaixão e piedade nem mesmo com os seus irmãos. Arrogância, soberba, engano, hipocrisia, mentira, impenitência, insensibilidade. Esses são pecados que atentam contra o outro, maltratando e destruindo o outro. Nenhum de nós está livre disso. E como vencê-los? Com a ajuda do Messias, descrito no verso 6. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que maravilha termos Jesus conosco. Precisamos da graça de Deus para reconhecer os pecados de nossa vida e de seu poder e presença para vencê-los. Um grande abraço e que o Pai Celestial abençoe você. Amém. Amém.